E você decidiu, então, lançar nos Estados Unidos suas ações? É, nós vamos fazer... Por que nos Estados Unidos e não no Brasil? Mais liquidez, tá? E a gente faz um dual opening, então você faz a abertura lá e aqui, igualzinho o Nubank fez, então você abre o capital lá e abre o BDR aqui, do mesmo jeito, então a pessoa que quiser entrar aqui entra do mesmo jeito, participa do mesmo jeito, tudo bonitinho, com a diferença de que lá você tem acesso a um mercado de capitais gigantesco. Então, por exemplo, eu falei assim, ok, quais são os pré-requisitos para listar? É interessante, aí o cara começou a passar os pré-requisitos e eu... Ele tem que faturar tanto, eu já fatoro. Tem que ter tanto de balança auditada, já tenho. Tem que ter isso, já tenho, porque eu já venho trabalhando nisso há dois anos, já tem que ter isso, tem que ter 400 stakeholders com no mínimo 100 ações. Aí eu falei, eita, eu estou há dois anos comprando todos os sócios, e a regra tem que ter 400 sócios. Aí eu, por quê? Eu falei, mas por que eu tenho que ter isso? Porque eu queria meio que chegar sozinho na parada, sabe? Ele falou, não, não pode, porque não pode ter um movimento baleia dentro da bolsa. A bolsa não é igual o Bitcoin, que você pode chegar e, tipo, manipular. Porque se você tem uma posição muito grande, você... Você manipula o mercado. Você manipula muito o mercado. Então você é obrigado a dar uma diluída antes de entrar. Eles não deixam entrar se você não tiver diluído. Aí eu, poxa, eu achando que eu tinha recuperado tudo. Aí ele, não, mas não se preocupe, agora é a hora que você vai realizar. Agora é a hora que você vai ganhar dinheiro. Porque agora é a hora que você vai colocar o dinheiro no bolso, no seu bolso, para você colocar essas 400 acionistas, com no mínimo 100 ações cada dentro da sua empresa. E aí, olha que interessante. Foi por causa disso aí que o Nubank criou aquele... Aquela... Aquela negocinho do pedacinho. Uma baita jogada de marketing. Com os clientes, né? Foi para cumprir uma regra da NYSE, mano. Olha lá, se você não sabia, aqui em primeira mão. Olha lá. Como é que foi isso mesmo, Cássio? Ele lembra para o nosso... Na hora que eu entendi. Na hora que eu falei assim, eu falei, caralho, agora a ficha caiu, mano. Por isso que o Nubank deu um pedacinho para cada um. Todo mundo que tinha conta aberta, não era isso? E estava em dia, e estava com não sei o quê, não sei o quê. Ganhou uma ação. Uma ação. Nisso, deu uma diluída violenta. Essa uma ação está escrita nas regras do Nubank, a gente vai cuidar dela para você por um ano. Ou seja, você não pode negociar ela, você não pode vender. É uma ação não negociável durante um ano. Então, a gente vai cuidar dela durante um ano. Depois de um ano, você faz o que você quiser com ela. Ele cumpriu o pré-requisito para listar no NYSE. Ele listou no NYSE, não na Nasdaq. Ele cumpriu o pré-requisito e fez uma baita de uma jogada de marketing que eu falei, cara, genial, mano. Eles são muito bons no marketing. Genial, 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 genial. Aí eu falei, legal, mano. Deveio de casa está aí, basicamente. E aí eu estou assim, ok. Então, vou resolver isso aí. Aí ele disse, não, não. Já estou marcando reunião para você aqui com o Goldman Sachs, com o JP Morgan, com os principais bancos do mundo. Você já vai fazer reunião com eles e eles vão comprar tudo. Tipo, eles mesmos já colocam todos os negócios. Então, o excesso de liquidez que tem lá... É o padrão, né? Porque daí esses bancos vão oferecer para os principais clientes, né? Quando eu falo de excesso de liquidez, a gente tem que entender que, tipo, uma empresa americana é maior que toda a Bolsa brasileira. E aí você pega, tipo, a número 1 americana é maior do que toda a Bolsa brasileira. A número 2 americana é maior do que toda a Bolsa brasileira. Quando a gente fala toda a Bolsa, a gente está falando da Petrobras, da Vale, de todo mundo, mano. Itaúsa. Empresas enormes. Tudo, mano. Eu até imaginei a sua resposta, mas eu perguntei justamente para a gente conversar aqui. Mas a liquidez lá fora é muito maior. É muito. É absurdo. Lá a gente tem mais de 5 mil ativos, aqui a gente tem 300. E agora todo mundo está indo instalar. Você vê? PagSeguro, não foi? Listou lá. Banco Inter migrou agora. Banco Inter está migrando para lá. XP lançou lá. XP fez na Nasdaq. Nubank está lá. Nubank foi para ir no ISL. Então acho que é meio padrão. As novas fintechs, principalmente, vão acabar lançando nos Estados Unidos, porque elas conseguem buscar o brasileiro. A Hotmart já sinalizou que está indo para abrir lá também. Já saiu notícia lá que ela já fez o pedido também para lá. Então, tipo, é uma tendência para as big irem para lá, sabe? Tipo, é uma tendência. Mas o Brasil não perde nada com isso, porque todas elas fazem dual listing. Então elas fazem a listagem lá e aqui. Então, tipo, ou ela lista lá uma empresa brasileira e lista aqui empresa brasileira mesmo, que é o caso, por exemplo, da Petrobras. Tem a DR lá e tem a ação aqui. Exatamente. Ou ela faz o contrário. Ela lista a empresa lá. A sede passa a ser americana e lança o BDR aqui no Brasil ao mesmo tempo, no mesmo instante, na mesma abertura de capital, no mesmo tudo.